Eu já mostrei em um outro vídeo aqui no canal como rodar ROMs de GBA no seu 3DS. Você pode estar conferindo no card aí em cima. Dessa vez eu vou ensinar como rodar jogo de Nintendo DS no seu 3DS, sem precisar usar R4 ou nenhum tipo de flashcard. Vai tudo direto do seu cartão SD. Tá duvidando, é? Então assiste esse vídeo pra aprender como é que se faz. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos aprender a rodar ROMs de Nintendo DS no seu 3DS, sem flashcard. Para isso nós precisamos de um 3DS desbloqueado com o Custom Firmware. Serve qualquer modelo de 3DS ou 2DS. E um cartão SD com espaço suficiente para os jogos. Com tudo isso em mãos, baixe o programa Twilight Menu++ do Rocket Robs. Baixe a versão mais recente do GitHub dele. Desça e clique em TwilightMenu.7z. O Twilight Menu++ não é um emulador. O que ele faz é carregar os ROMs direto do cartão SD no modo DS do 3DS. Ou seja, os jogos rodam nativamente no 3DS, o que garante total fidelidade em como os jogos funcionam. As novas versões do Twilight Menu agora vêm com patches AP incluídos. Não precisa mais patchear só os ROMs para remover os sistemas AP. Enfim, baixe o arquivo zip, abra e extraia os seguintes arquivos e pastas para o seu computador. A pasta underline-nds na raiz do arquivo zipado. E a pasta underline-nds dentro da pasta dsi-e3ds-sd-cards-users. Se o programa perguntar se você quer unir as pastas, faça isso. Você ficará com apenas uma pasta underline-nds, que tem todos os arquivos. As duas cias dentro da pasta 3ds-cfw-users. A pasta ROMs. E por fim, o arquivo boot.nds, que está dentro da pasta dsi-e3ds-sd-card-users. Insira o cartão SD do seu 3ds no seu computador. Copie os seguintes arquivos e pastas para os respectivos locais. 1. Copie a pasta underline-nds completa para a raiz do SD do seu 3ds. Copie as duas cias para a sua pasta de cias no SD do 3ds. 3. Copie a pasta ROMs para a raiz do SD do 3ds. 4. Copie o arquivo boot.nds para a raiz do SD do seu 3ds. Caso já exista um arquivo com esse nome lá, substitua por esse novo boot.nds. Vamos botar uns arquivos extras. O Twilight Menu pode mostrar as artes das capas dos jogos em uma imagem de fundo na tela de cima. Para fazer isso, coloque as imagens das capas em underline-nds-twi-menu-box-art. As imagens devem estar no formato PNG e com o nome da TID da ROM. Por exemplo, se o jogo é o Pokémon Heart Gold, a capa deve se chamar ipge.png. Você pode baixar as capas já formatadas para o Twilight Menu no site GameTDB. Só clicar em uma bandeira e tudo vem dentro de um zip. Só clicar e arrastar. Para botar uma imagem na tela de cima, vá em underline-nds-toilet-menu-ds-menu. Crie uma pasta chamada fotos e dentro dela coloque a imagem com o nome foto. Essa imagem deve estar no formato Bitmap, nas dimensões 208 x 156. Salva em 16 bits, sem informação de espaço de cor e com as instruções X1, R5, G5, B5. O GIMP é um editor de imagens gratuito que exporta imagens nessas configurações. Com todos os arquivos e pastas nos lugares certos, insira o SD de volta no 3DS. Caso você esteja atualizando a sua versão do Twilight Menu, não se esqueça de apagar as informações do programa no Gerenciador de Dados de DS e UR em configurações do 3DS, antes de instalar a versão nova. Use um programa como o FBI para instalar as duas cias que você copiou. Eu gosto de usar a opção instalar e deletar cias. Retorne e saia do FBI. Caso nenhum presente apareça, desligue e religue o console. Um presente irá aparecer. Desembrure e abra o Twilight Menu. Nessa tela inicial, você tem que prestar muita atenção. O programa irá te perguntar qual console você está usando. Escolher a opção errada poderá causar efeitos indesejados. Como eu estou usando um Old 3DS original, eu irei selecionar a opção Nintendo 3DS ou 2DS Old Model com o botão A e confirmar com A novamente. Aguarde a introdução. Nessa tela, toque na seta amarela. Nessa tela, toque na seta amarela. Navegue pelas pastas até chegar à pasta ROMs, onde seus jogos de Nintendo DS estão guardados. Se tudo estiver certo, os ícones e capas dos jogos irão aparecer. Pressione A ou Start para abrir um jogo. Aguarde o programa carregar a ROM. Ele demora um pouco, mais do que um flashcard, mas depois disso tudo funciona normalmente. Os arquivos de save da bateria ficam dentro da pasta saves e usam a extensão .save. Não tem como fazer save state, já que o ToiletMenu++ não é um emulador. . Daqui o ToiletMenu já estava funcionando 100%. Mas aqui vão algumas configurações que eu recomendo para tornar a experiência mais agradável. No menu de seleção de ROMs, pressione Select e escolha a opção ToiletMenu Settings. Aqui você pode configurar as coisas do jeito que quiser, mas eu sugiro colocar o QuickMenu em Hide. Directors barra folders em Hide. Show hiding files em Hide. A opção Use a 12 hour clock em No. Na página seguinte, bote em Health Safety Message em Hide. E ToiletMenu++ Splash Screen em Hide também. As demais opções você não precisa mexer. Aperte o botão B para salvar as alterações e voltar. Agora toda vez que o ToiletMenu carregar, ele irá iniciar direto dentro da pasta ROMs de Nintendo DS. Sem precisar mostrar aquelas telas de abertura toda hora. Quando estiver dentro de um jogo, aperte a sequência L mais R mais B mais para baixo ao mesmo tempo por 2 segundos para reiniciar o ToiletMenu. Desfrute de Pokémon Platinum, Sonic Rush e outros clássicos de Nintendo DS no seu 3DS. Eu irei deixar um link da lista de compatibilidade do programa na descrição do vídeo. É isso pessoal, esse tutorial te ajudou. Não se esqueça de deixar o seu like, ativa as notificações e se inscreve no canal. E me segue nas redes sociais. Dúvidas? Deixe nos comentários. Um forte abraço e até mais!